Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da série 2º Torneio Beyblade Combo entre inscritos. Hoje teremos a batalha entre 100k de subs sem vídeos com o combo Earth Pegasus e canal Louco 1000 com o combo L-Drago Destroy. Então aproveite e já deixe o seu like para atingir a nossa meta de 100 likes e iniciarmos um novo torneio combo assim que esse chegue ao fim. Conto com a ajuda de vocês. Queremos mais uma vez agradecer a Adriana do site Beyblader.com.br que irá presentear o vencedor do nosso torneio com um Bey de até 100 reais. E antes de conhecermos mais um participante que irá para a próxima fase do torneio, vamos mandar os nossos 10 salves de hoje para Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha. E antes de conhecermos mais um vídeo com a batalha. E antes de conhecermos mais um vídeo com a batalha. E antes de conhecermos mais um vídeo com a batalha. Tchau, tchau. E aí 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 Bom pessoal, aí temos o combo dos 100k de subs sem vídeos que já garantiu a vaga para a próxima fase do torneio e ao canal Louco 1000, o nosso muito obrigado pela participação. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu gostei, ajude a divulgar o nosso canal e mande suas sugestões, dúvidas ou críticas para melhorarmos o nosso próximo torneio. E antes de finalizar o vídeo, vamos mandar o nosso salve também para... Grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí